Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que por meio de sua intercessão nós sejamos agraciados com um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos para meditar a Palavra do Senhor. Eu quero convidar você a pegar lá na sua Bíblia, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, versículos de 18 a 20. Vamos, mais uma vez, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos de 18 a 20. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Vinde, disseram então, e tramemos uma conspiração contra Jeremias. Por falta de um sacerdote não perecerá a lei, nem pela falta de um sábio o conselho, ou pela falta de um profeta a Palavra Divina. Vinde e firamo-lo com a língua. Não lhe demos ouvidos as palavras. Senhor, ouvi-me, escutai o que dizem meus inimigos. É assim que pagam o bem com o mal? Abrem uma cova para atentar-me contra a vida. Lembrai-vos de que ante vós me apresentei, a fim de por eles interceder e deles afastar a vossa cólera. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos neste pequeno trecho do livro do profeta Jeremias, um relato da aflição deste profeta. Quando ele percebe que está sozinho e que todos tramam contra ele, vinde e disseram então, tramemos uma conspiração contra Jeremias. Aqueles que também se diziam profetas, aqueles que também se diziam lideranças do povo, tramaram contra Jeremias e disseram, Se um sacerdote faltar, nada vai acontecer. Se um profeta morrer, o sábio não vai, o conselho não vai deixar de existir, a lei não perecerá, a palavra divina não deixará de acontecer. Ou seja, quando alguém trama contra outra pessoa, ela vai lá e começa a colocar inúmeras possibilidades para justificar aquela tramóia. E Jeremias, percebendo o que estava acontecendo, ele então recorre àquele que tudo pode. Ele recorre ao nosso Deus. Senhor, ouvi-me, escutai o que dizem meus inimigos. Porque ele não ficou tentando se justificar diante dos inimigos. E isso aqui para nós é muito importante. Nós, enquanto discípulos do Senhor, não precisamos e não devemos ficar querendo nos justificar diante daqueles que ficam criticando o ministério. Se você está servindo a Deus na igreja, na sua pastoral, no seu ministério, no seu movimento, e se você busca o Senhor de coração reto, se você reza por aqueles que talvez estejam, de alguma maneira, te perseguindo, você não precisa se justificar diante destas pessoas. Basta que você recorra a Deus. Basta que você recorra ao Senhor. E apresente a Ele a sua causa. Não há necessidade de se importar com a palavra, com a calúnia de quem não tem os mesmos valores que você. Se uma pessoa não busca ser coerente com a fé que ela professa, diferentemente de você, e se ela busca, por meio desta incoerência, te prejudicar, te caluniar na missão, não fique se justificando para esta pessoa. Recorra a Deus. Apresente ao Senhor a sua angústia. Apresente ao Senhor a sua necessidade, assim como fez Jeremias. Jeremias foi até o Senhor e disse a Ele, escutai o que dizem meus inimigos, é assim que pagam o bem com o mal. E às vezes vai acontecer isto. Às vezes nós vamos nos esforçar por fazer o bem, por realizar boas obras, por interceder por alguém, por rezar por alguém, por ajudar alguém, e a nossa paga não será na mesma moeda, não será o bem, mas será o mal. E nessas horas, meu irmão, minha irmã, quando a angústia apertar, talvez quando o desespero bater na sua porta, quando você se sentir a pessoa mais injustiçada do mundo, não busque a justiça dos homens, mas busque a justiça de Deus. Lembre-se de em quem você colocou a sua confiança, onde está a sua esperança. A nossa confiança, a nossa esperança, aquele que nos guarda, que nos protege, não é o Deus Altíssimo? Então a Ele apresente a sua causa, a Ele recorra, e peça que Ele faça justiça para você. Não como uma forma de vingança, porque Deus não vinga, não vá na sua oração pedindo que o Senhor te vingue de alguma coisa que aconteceu, mas entregue a sua causa a Ele. Fale, Senhor, aqui está a minha causa. Senhor, aqui está toda essa situação que me envolve, que o Senhor possa fazer a justiça conforme a Tua palavra, e tudo ficará bem. Vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.